É muito comum em Buenos Aires, na Argentina, quando chove, os argentinos correrem para as padarias, confeitarias e se encherem de facturas. É isso, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aí de pérolas gastronômicas, de lugares para você comer um bom croissant, uma boa média luna, tomar aquele café especial e se esbaldar de factura. É isso, eu não tomei café da manhã, eu não almocei, eu estou cheio de fome e partiu com o Lança Feroz. Nada mais justo do que começar aqui os trabalhos gastronômicos no Café Malcriada, especializado aí em facturas, em pastelaria, em confeitaria, é como eles chamam aqui carinhosamente, pastelaria seria confeitaria. Então a gente vai dar uma brincada, mostrar um pouco para vocês aí o que eles fazem de muito interessante, lembrando que padaria e confeitaria antigamente era um ambiente muito dominado pelos homens, mas eu diria que de uns 10, 15 anos para cá tem mudado absurdamente as mulheradas, as mulheres têm dominado esse tipo de negócio e é isso, vamos nessa, malcriada neles. E já que você não vai ficar tão malcriado assim, vai ali no balcão com o nosso pedido. É isso, a ideia aqui é você fazer o pedido no balcão e trazer aqui. Por quê? Porque eles já estão fazendo mudança, indo para um outro endereço. Eles bombam tanto que estão indo para uma loja maior, porque aqui já não está dando mais não. Está vindo muito malcriado aqui em dias de chuva, daquela aplicada violenta na factura. É isso, devidamente sentado já com essa mesa linda aposta, pedimos aqui uma seleção de delicieses, flat white, duas doses de espresso com leite vaporizado, uma das estrelas da casa aqui que é o alfajor de pistachio. Está uma coisa linda, hein, Rafa Ribes? Está linda. Cara, e aqui eu diria que é um bolo de chocolate com calda de chocolate, ou seria a doce de leite mais escura? Acho que é a doce de leite, né? Doce de leite, frutas vermelhas. Nossa, esse chocolate já está dando vontade de meter o dedão. Caraca, na verdade é um brownie, Rafa Ribes. Não é um bolo, é um brownie. Chocolate gelado, espressinho e pedi aqui um sanduíche, seria tipo um misto, né? Um queijo com presunto serrano. Olha que lindo, cara, um crudo. E aqui também pedi uma chipa, que é como se fosse um pão de queijo. Como se fosse. Deliciese, está leve. Saúde. Como a gente não quer começar esse vídeo morto, cafézão na veia, expresso bem ácido. Deliciese. Para descer, para ajudar a descer o sanduíche, chocolate gelado. Refrescante. Cara, você vê que, olha, chocolate puro mesmo. Colocamos o cacau, ó, um negócio denso, né? Não é achocolatada em pó, não. E aqui temos a chipa. Seria como se fosse um pão de queijo, né? Ó, esse aqui está bem na pegada pão de queijo. Isso aí, Rafa Ribes, ó. Lindão, hein? E aí, os argentinos, geralmente, cara, o que eles têm o costume de fazer é pegar o pão, assim como nós brasileiros, mergulhar no café ou mergulhar no chocolate. E é isso que eu vou fazer. Hum! Começando... Um grande estilo. E agora eu já vou nesse brownie aqui que eu estava quase colocando o dedo nessa cobertura. Olha só. A cobertura parece de doce de leite, né? Está muito cremosa. Será que é chocolate? Acho que é um doce de leite mais escuro, né? Isso aqui estava me deixando louca. Realmente é um brownie com textura de bolo. Então, essa cobertura aqui de chocolate está parecendo realmente um doce de leite. Mas é chocolate mesmo, né? É, é chocolate mesmo. Tem framboesa e tem grãozinhos de pistache. E aqui agora uma das estrelas da casa, que é o alfajor de pistache, que inclusive ele fica meio escondidinho ali, porque ele fica na geladeira, ó. Ele é bem geladinho, como dá pra ver aqui. Isso é na versão gelada, né, Rafinha? Tem outros alfajor ali, né? Um mais lindo que o outro, você fica querendo comer todos. É, ali tem um de baunilha com frutas vermelhas. Tem um outro... E o outro de doce de leite com Nutella. É isso, mas a gente resolveu ir nesse aqui, já que é o queridinho da galera. Não tem como não vir aqui e não provar. Falou que isso aí é o que mais sai. Hum! Gente, isso aqui está uma loucura. Brincadeira. Tem um creme de limão dentro. Hum! Está bem mal criada hoje, hein, Ritinha? Está bem mal criadona. Meu Deus! Só vindo aqui pra entender o quão incrível é isso aqui. Mulher lagartixa na sua versão mal criada. E aí, Rafinha, impressionado como que esse bairro de Coleriales é bem bucólico, né? Ele é bem tranquilo, mesmo passando ônibus grande aqui. É lindo, são diversas casas. Se fosse escolher um bairro pra morar de casinhas, eu acho que aqui é o Belgrano, os dois bairros são maravilhosos. Verdade, são bairros fantásticos e, bom, hoje vou estar compartilhando com vocês aí do mundo da confeitaria, da pastelaria, das facturas. E pastelaria não é de pastel, né? Pastel em espanhol é bolo, né? Então são os bolos, são... As facturas, né? O lance da média luna, do croissant, dos folheados. E bem legal porque está uma onda incrível de padeiros e confeiteiros dessa nova geração, que está uma cena belíssima. E a gente vai compartilhar com vocês aí nossos lugares favoritos e que a gente frequenta semanalmente aqui em Buenos Aires. Esse bairro aqui é fantástico, é convidativo pra andar, né? É, e o bom é que já vai dando aquela fominha. Eu já estou com fome, mas já vai aumentando a fome. Vamos nessa, partiu. Já vai trazendo essas maravilhosidades. É, bom, é mais ou menos assim. Isso aqui é um lugar de croissant, né? Dá pra perceber que eles têm a técnica francesa. Aqui é muito comum as facturas, que são esses folheados, pode ser um croissant, uma média luna, ou esses folheados aqui recheados. Isso aqui, por exemplo, é de pera, e tem de maçã com doce de leite, tem de frutas vermelhas. Esse aqui, por acaso, é chamado de Messi. Messi, em alusão ao jogo do futebol, que é campeão. Então, esse aqui é o croissant campeão. E aqui a gente pediu dois flat whites, que é duas doses de leite, na verdade, duas doses de espresso com leite vaporizado. É como se fosse um super cappuccino dentro de uma xícara. E é isso. Pô, cara, tá lindo isso aqui. Muito feliz de estar de volta. Esses caras aqui fazem um trabalho belíssimo. Um bom lugar pra você tomar o café da manhã. Começar aqui com o flatzão. Saúde, Rafinha. É, o interessante é que a maioria dos lugares que você vai tomar café, eles perguntam se você quer na temperatura ambiente, que geralmente fica em torno aí de 65 graus, ou se você quer bastante quente. Tem gente que tem costume de beber ele mais gelado ou mais quente, isso é muito legal. Esse aqui, por exemplo, não tá tão quente. Aveludado, encorpado, muito bom, café de qualidade, geralmente os cafés especiais que tem aqui na Argentina, ou é do Brasil, do Peru, Colômbia, ou países da América Central, como Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, e até cafés da Etiópia. Vamos começar aqui com o El Campeon Messi. Aí, Rafinha. Esse você gosta, hein? Tá lindão, diz aí. Tá lindão. Ó, que preciosidade. Lembrando que tem uma grande diferença entre croissant e medialuna. Croissant tem mais folhas, né, mais folheado, e leva mais manteiga. E medialuna tem mais açúcar, né. Olha que lindão. Dá logo um talho aqui. Olha. Olha os alvéolos, lindão. Essa preciosidade. Hum, delicioso. Você tem a opção de você pedir ele recheado, com presunto e queijo. Acompanha muito bem com o cafezinho. Flat white pra mim é tudo, porque como o Gui disse, né, que é um super capitino. Eu amo flat white, porque como são duas doses, dá aquele punch na sua mente. Então, realmente é apaixonante. A outra factura que a gente pediu é essa daqui, que é gigantesca. E eu tô impressionada, porque tem uma metade inteira de uma pera aqui, com flocos de amêndoa. E, ó, são várias camadas. É isso. Não sei nem por onde começar. Delicioso. Bem crocante essas fininhas lâminas de... É do mesmo do croissant, né. Sim. Folhado, né. Folhado. E ainda não cheguei na pera. Vou dar um mordidão aqui. Delícia. Uma ótima maneira de começar o dia. E as facturas, não sei se a gente já comentou nesse episódio, mas eles comem muito também. Chamam de meriendas, né. Tchau. Meriendas são como se fosse o chá da tarde, o café da tarde deles. E é isso. Maravilhoso aqui. Croissant. Tudo que pedir ali. Qualquer croissant, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Cara, e o legal também do bairro aqui de Colerreale são essas ruas em paralelepípedo com essa rua muito arborizada, ó. Se liga. Isso aqui, cara, é troço de doido, ó. Estamos num bairro aqui agora que faz divisa entre Coglan e Nunes. E numa esquina perdida é onde foi o pioneiro na reintrodução, na releitura, na verdade, de um folheado muito tradicional da confeitaria Portenha, tradicional, que se chama Fosforito. Parece uma caixa de fósforo, é um folheado com algumas camadas, meio que uma camadinha assim de suspiro, aonde quando você morde desmancha na boca, recheado com presunto defumado e queijo. E é isso. Com vocês, La Kitchen. Outro fator interessante é que quando chove, os argentinos vão pra dentro das pastelarias, confiterias, pra se atracar com as facturas. Fica um clima perfeito. E, cara, Buenos Aires tá vivendo um momento, uma fase muito linda na gastronomia, principalmente nesse lance aí de padaria artesanal, pães de fermentação natural, croissant, média luna. Então tem aí uma nova geração de jovens padeiros, de confeiteiros e é isso. Com vocês, La Kitchen. Muito feliz como eu reencontro aqui a boca de lagarto e fosforito. Como vocês podem ver, de fato, parece uma caixa de fósforo e com essa camada aqui de folheado e essa cama aqui que parece um suspiro bem quebradiço. E aqui, presunto defumado, parece que é um presunto royale com queijo também defumado, que tá mais numa pegada de provolone. E aí, cara, literalmente emocionado. E aqui pra acompanhar, a gente pediu aqui um anana, que é cold brew, suco de abacaxi e xarope de água de coco. Na verdade, xarope de coco. E um oferecimento, 50 anos aí de tradição, água morgade da garrafa de vidro verde. Ela pode vir verde ou transparente. É, é uma água gasificada. Na verdade, ela vai fazer 51 anos hoje. E é isso, um oferecimento, garrafa de vidro da garrafa verde de 490 ml, podendo vir verde ou transparente. Olha isso aqui. Olha, cara, são várias camadas de folheado. E é isso, vem aquele cheiro forte de defumado. Acho que já é segunda ou terceira vez, nesse ano de 2023, que a gente vem aqui dar uma aplicada generosa de fosforito na mente. É muito interessante essa combinação do salgado com doce. Essa parte aqui é bem doce, lembra um suspiro, em forma de textura, né? Crocante, mas aí quando você morde fica quebradiço, aí vem o salgadinho do queijo e do presunto. É uma delícia, viciante. Segundo pesquisas, em 2020, eles são os pioneiros nessa reileitura aqui, desse clássico da confeitaria portenha, com vocês fosforito. E pra harmonizar aqui, anana. É interessante identificar o que cada cafeteria faz de melhor, seja os cafés filtrados, seja os cafés gelados, os cold brews, com infusão de frutas cítricas, como laranja, toranja e abacaxi. Fantástico. Venham que vocês vão se apaixonar. Eu diria que a maioria das pessoas vem aqui só por causa do fosforito. Ele realmente é viciante. Vale mais uma mordida. Uma coisa bem interessante, não faz parte da nossa infância, mas da infância dos argentinos, muitos deles sentem falta do fosforito, das antivas, que os avós e os pais deles levavam nessas confeitarias, nessas padarias clássicas tradicionais. Então, como eles decidiram aqui fazer uma reileitura, eles acabam vindo pra cá, justamente pra estar encurtando a distância e a saudade que eles tinham do fosforito. E é uma maneira de você trazer um pouco dessa memória gustativa que você tinha quando era criança. Conta aqui pra mim, embaixo, aqui nos comentários, qual o tipo de doce, salgado ou prato que você tem saudade, que os seus avós, os seus pais, os seus bisavós faziam quando você era criança. Eu tenho saudade do bife à milanesa, com batata frita, aquele feijãozinho carregado com arroz soltinho, branquinho, que a minha mãe fazia. E a minha avó, a Lourdes, já falecida, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fazia um feijãozinho carioca. Dá saudade. Que saudade de um fosforito e mulher lagartixa. Caralho, isso é brincadeira, né, cara? Não tem igual esse aí, não. Vocês não têm noção. Meu Deus. A gente só vem aqui por isso, né? Esse é o único motivo. Dando continuidade às padarias artesanais, a gente tá aqui na belíssima praia. Saudade é uma palavra bonita. Saudade. Saudade. Eu também tô com saudade. Caramba, a argentina passou aqui agora e falou saudade. Tudo indica que ele já morou no Brasil e deve estar com saudade do Brasil. Bom, a gente tá aqui na Praça Guimes, no bairro de Palermo, onde tem muita criança, muito vovô fofo. E logo aqui na frente da praça tem uma padaria fantástica, que foi uma das percussoras aí, nesse início dessa nova geração de padeiros super talentosos. Com vocês, Ateliê Fuerza. Tchau. 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 leve adocicado também crocante é uma delícia mas parece muito um coração mesmo é só nesse formato meio que dia de chifre melhor a estrela da casa é essa media luna é leve muito ao vélo e aí você dá um talho nela nadando no açúcar textura fantástica para acompanhar o pratezinho telefoessa lembrando que tem vários endereços palermo colheriares vários outros não é isso é coleta vai vários quer comer uma boa media luna a telefoessa com certeza deliciosa as medialunas a média luna de graça também lembrando que a idéia que é você pedir no balcão eles entregam pra você na mesa tem várias galletas tortas vários biscoitinhos facturas recheadas palmiére então eu diria que é uma mistura aí de padaria com pastelaria que tem muita coisa de confeitaria principalmente com técnica francesa pedia mais um flat white e é isso vou beber esse mini balde de flat white e da continuidade a esse tour de padarias as confeitarias e cafés especiais aqui em buenos aires saúde é isso pra gente finalizar esse tour de café padarias confeitarias e pastelaria a gente vai finalizar aqui em um dos nossos cafés especiais favoritos em palermo se chama fruto café eles são especialistas em café de métodos seja na v60 aeropress calita e é isso vai ser dessa maneira que a gente vai finalizar esse tour com bastante cafeína eu diria que aqui o fruto café é o café mais abrasileirado onde eles têm o costume de receber brasileiros porque tem muito brasileiro aqui no bairro de palermo eu estou aqui com valentina e diego diego chileno valentina argentina valentina está aprendendo português eu estou tratando de falar em português ela adora a língua portuguesa sempre que eu venho aqui eu falo um pouco de português com ela ela me ensina alguma coisa de espanhol e aqui é muito legal cara que o foco são os métodos seja no origami que é um método novo que tem aqui na casa v60 quimix a prensa francesa ou aeropress lindo cafés de etiópia guatemala colômbia nicaragua e é isso é o salvador também o foco aqui são cafés da etiópia também e da américa central sejam bem vindos fruto café eu tenho gostando de chegar na cafeteria pedir um expressinho primeiro eu adoro delícia não está ácido e aqui eu pedi um café micro lote da nicaragua que está um espetáculo está na pegada mais frutado e esse aqui foi no origami em números metros você escolhe o método que você curtir mais mais tradicional geralmente é raro v60 e é isso está perfumado saúde saúde os argentinos assim como pães factura confeitaria em geral amam café conversando com alguns franceses que moram aqui são donos de padaria reza a lenda aí segundo pesquisas cara tem mais padaria em Buenos Aires do que em Paris não sou eu que digo são os franceses que moram aqui e perceberam que a cada esquina tem uma padaria e também acabam consumindo mais pão também amam pão amam café então é isso cafezinho delicioso a gente vai finalizando aqui esse tour de cafés de padarias especiais artesanais de doces de confeitaria destaque vai para o fosforito com certeza mais uma rota gastronômica maravilhosa calórica e delicioso é média aluna também do ateliê Fuerça incrível fosforito do La Kitchen também e o croissant do croissant tudo estava incrível os cafés flat cara café na verdade a gente tem uma rota de mais de dez lugares então a gente meio que vai variando essa rota cada dia vai num café diferente se você é apaixonado por café e croissant e média luna cada dia quando você estiver aqui em Buenos Aires vai mudando seu itinerário ou já coloca dois três em cada dia é lembrando que muito em breve aí a gente vai lançar aí um guia gastronômico de forma gratuita onde você quando estiver vindo pra cá tenho absoluta certeza que vai te ajudar aí a comer melhor é isso já deixa o like aí compartilha com a galera espero que vocês tenham curtido e até a próxima valeu até a próxima tamo junto e pronto e aí